É o mais famoso YouTube da família, tá cheio de visualizações aí já, né? Esse é o último. Isso é pra família, é? Não, então eu sei. Qual caso eu tô tomando banho? Não. Não, rapaz, vai não. Tá bom, agora chega. Agora vai ter que ter essa opção pra não ficar doente. Não molhou demais. Tá bom. Espera rapidinho.